Oi pessoal, tudo bem com vocês? É sempre bom estar em vossa companhia. Hoje vamos fazer uma receita de bolo de milho verde, igual que minha sogra fazia quando a gente ia para o interior. Com aquele gostinho de milho verde especial, que parece que estamos numa fazenda, num sítio, mas em qualquer lugar que estamos, esse bolo é top, sabor de quero mais. Pessoal, vamos então aos ingredientes? Vamos aos ingredientes desse bolo. Vamos fazer igual que fazia na roça, mas a gente vai acrescentar um pacotinho de coco ralado. Na verdade, é um coco in natura. Queijo ralado, um pacotinho de queijo ralado. Esses ingredientes são opcionais, se não gostar, não coloca. E o bolo fica gostoso do mesmo jeito. Pessoal, vamos então aos ingredientes? Oito espigas de milho verde, uma xícara de óleo, Uma xícara de leite, duas xícaras de açúcar, Uma colher de sal, uma colher de chá de sal, Um pacotinho de coco ralado, pacotinho, gente, in natura. Na verdade, o coco não é pacotinho, é in natura. Um pacotinho de queijo ralado. Lembrando que o coco e o queijo são opcionais. Lá na roça nem sempre tinha o coco. E o queijo também não. E o bolo ficava muito bom. Pessoal, lembrando que nossa forma mede 20 por 30 centímetros. Untada com margarina e açúcar. Pessoal, antes de começar, já deixe o forno pré-aquecendo a 180 graus. Pessoal, vamos então ao preparo. Com a ajuda de uma faquinha, vamos tirar o milho da espiga e já voltamos. Já tiramos o milho da espiga. Agora vamos bater junto com os outros ingredientes. Vamos bater primeiro. Colocar o óleo. O leite. Pessoal, agora vamos colocar o milho aos poucos. Você pode pegar até com uma colcha. Com a mão bem lavadinha, vamos colocando aos poucos. Para não quebrar o liquidificador. A gente vai colocando aos poucos e vai batendo. Vamos lá. Vamos colocar e bater. Pessoal, já bateu todo o milho. Acrescentamos o sal e o açúcar. Agora vamos bater para misturar tudo. Pessoal, agora vamos colocar o queijo e o coco. Vamos dar uma leve batida só para misturar. Pessoal, estou usando o coco in natura porque já tinha aqui em casa. Mas você pode usar qualquer outro tipo de coco, tá? Vamos dar uma leve batida só para misturar. Já colocamos na forma e agora vamos levar ao forno por 50 minutos a 1 hora. Ou até ficar douradinho. Gente, nosso bolo ficou pronto. Esse douradinho em cima fica muito bom. Bom mesmo. E dentro fica cremoso igual pamonha. Ficou uma hora no forno, mas o tempo varia de fogão para fogão. Esse bolo para tomar com cafezinho de manhã ou à tarde é muito bom mesmo. Pessoal, olha esse bolo. Dá uma olhada nisso. Olha que gostoso, tá? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um like. Acompanhe as nossas receitas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Oi pessoal, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o like. E continue assistindo outros vídeos nesse canal. Tchau.